Então, achei essa pergunta peculiar, é possível ser hétero hoje? Acho tão óbvia a resposta, é óbvio que sim. Depende do quão pressionado você se sente para achar que de fato ninguém hoje é hétero por conta da modinha que acontece hoje em dia. Primeiro porque, veja bem, o dito trânsito entre experiências héteros e experiências homossexuais ao longo da história da humanidade deve ter sido, deve ter sido não, foi gigantesco. Foi gigantesco. No sentido de que, apesar de que nos últimos tempos há, de certa forma, ou houve, de certa forma, um discurso, digamos assim, costumes mais repressivos em relação a pessoas de orientação homossexual de fato, são vários os indícios ao longo da história de que os têm referências, por exemplo, na Pérsia, literatura grega, de que homens, por exemplo, casais em que um homem se vestia de mulher e viviam juntos, ou seja, não há nada de novo nessa história, novo do ponto de vista de manifestações ao longo da história, entenda, de que pessoas podem não se identificar com aquilo que o Freud chamava de destino anatômico, como se dizia então na psicanálise, e que, portanto, elas podem ter o corpo e, de repente, se identificar com a orientação sexual do que seria o outro sexo, como se costuma dizer. Ao mesmo tempo, não há nada que nos desautorize a imaginar que, ao longo da história da humanidade, tampouco não tenha existido pessoas que não gostassem de fazer sexo. Aliás, isso existe aos montes. É que hoje tem essa pressão toda para se falar de sexo o tempo inteiro que parece que todo mundo gosta, mas é mentira. É mentira. Tem muita gente que não gosta. É que hoje tudo vira uma espécie de modinha, uma identidadezinha para você ficar pregando nas redes sociais. E aí todo mundo quer fazer parte de um grupo identitário e ficar fazendo barulho, sei lá, e ganhar patrocinador. Então, sempre foi possível ser heterossexual, continua sendo possível. Agora, eu concordo que hoje existe, principalmente, entre mais jovens, um certo frisson de experimentação. experimentação essa que também aconteceu com jovens no passado, nos Estados Unidos, as famosas histórias que aparecem em filmes, sobre experimentações do college, como eles falam. Então, eu acho que a hipótese de que hoje não seja possível ser heterossexual é uma hipótese, assim, completamente vítima da modinha de se falar sobre isso hoje em dia. E que, de fato, existe aí uma... Eu acho que existe aí um discurso e uma prática, inclusive hoje em dia, de que muitas dificuldades que muitos adolescentes sentem, que sempre sentiram questões psicológicas, grosso modo, que hoje todo mundo acha que se resolve assumindo algum tipo de grupo identitário minoritário, entendeu? E, a partir daí, não haveria mais sofrimento, o que é falso. Todo mundo sabe que, afora, de repente, pessoas que ficam muito famosas, trans e, sei lá, viram artistas e dão entrevistas em jornais, em televisão, e têm um puta sucesso. Nunca esqueça que gente que tem muito sucesso começa a ganhar dinheiro, para ele fica tudo parecendo muito fácil, né? Ou para ela, whatever. Mas, assim, grande parte das pessoas e adolescentes que passam por essas questões identitárias ou dificuldades de identidade sofrem bastante. A ideia de que você resolve tudo isso simplesmente combatendo preconceito é achar que, numa cadeia de 0 a 10, você resolveu tudo porque você chegou no número 1 do problema, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí